Olá, hoje nós estamos aqui, vou estar reproduzindo com vocês aqui um Supra, né? Vou estar reproduzindo ele aqui na cor azul, né? Vou estar usando barbante, né? Vou estar usando agulha, tesoura, né? O barbante que eu estou usando é esse aqui, né? É a numeração 6, ele vem, essa embalagem aqui, vem com 400 gramas. Eu vou estar dando início ao nosso Supra aqui, peço a Deus que venha nos abençoando, venha nos capacitando ainda mais essa videoaula, né? E que tudo venha fluindo aí bem, para que nós venhamos estar fazendo aí os nossos trabalhos. Eu estou um pouco sem postar as videoaulas porque eu estou fazendo as outras peças de vestuário e como são peças maiores assim, aí eu estou meio sumindo. Mas eu vou voltar a estar postando aí para vocês, vou estar postando as resenhas que eu estou fazendo aí, mostrando para vocês o trabalho. Aqui nós vamos estar começando com o anel mágico, né? Eu vou estar começando com o anel mágico, vou estar colocando aqui dentro 20 pontos altos, viu? Eu vou estar colocando aqui, eu fiz uma laçada, vou fazer mais 1, 2. Aí eu vou estar colocando meus 20 pontos altos aqui dentro e volto para poder estar mostrando para vocês como que está ficando. Aqui eu já coloquei meus 20 pontos altos, aqui agora eu vou estar fechando, né? Ficando direitinho, vou estar pegando aqui. Ele está começando por aqui. Aqui depois eu acabo de fechar ele, puxar direitinho. Aqui eu vou estar começando o nosso, que vai ser feito com leque, vou estar começando aqui o nosso primeiro leque. Fiz 3 correntinhas, vou estar colocando mais 1 ponto alto aqui, né? Que na hora que eu voltar, eu finalizo ele aqui, eu acabo de fechar ele aqui. Aqui eu vou estar colocando aqui 1 correntinha, pulando 1 ponto. E montando um outro leque aqui. Aí eu vou fazer assim toda ele. Vou estar fazendo... Aqui pula 1 ponto e faz 1 leque. 1 leque com 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aqui. 1 correntinha por 1 ponto, mais 1 leque. Aqui eu vou estar fazendo o meu todo aqui, né? Aqui assim. Vou fazer mais 1 aqui com vocês, pra que não reste dúvida nenhuma. Aqui. 1 correntinha. Aqui mais 1 leque. Aqui. 2 correntinhas. 2 correntinhas pra separar o ponto... Os 2 pontos altos. E os 2 pontos altos é no mesmo ponto de base, viu? Aí eu vou estar fazendo o meu todo aqui. Vou fazer os meus leques todos aqui. E volto com vocês pra gente tá dando sequência. Aqui eu já cheguei no final aqui. Né? Eu fiquei com 10. 10 repetições. 10. Aí fechei. Tô fechando a minha última aqui. Fazer uma correntinha. E fazer... Vou dar uma laçada na agulha. E já jogar direto aqui. Pra que todos os leques que eu vier fazer, eles venham começar e estar finalizando aqui. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pôr mais 1 ponto alto aqui em cima aqui. E eu vou fazer mais 1 carreira de ponto... De ponto leque sobre leque aqui. Né? Vou fazer mais 1 carreira de leque sobre leque aqui. Agora eu vou fazer 2 correntinhas separando 1 leque do outro. Aí vou fazendo essa repetição. Leque sobre leque aqui. Sobre todo ele aqui. Né? É a mesma coisa que nós fizemos embaixo. Leque sobre leque. Eu vou fazer o meu aqui. Todo. Colocando leque sobre leque. Aqui no intervalo aqui entre 1 leque e outro. Eu tô pôr 2 correntinhas. Aí nós vamos estar fazendo essa repetição em todo ele aqui. Vou estar fazendo essa repetição. E volto com vocês pra poder a gente estar dando continuidade. Lembrando que se for preciso vocês estarem diminuindo. Se vê que está embabadando muito. Diminuir por 1 correntinha só. É só ir fazendo as adaptações para o ponto, agulha, linha, tudo, né? Então, todo o trabalho a gente tem que tá tendo isso. Às vezes a gente tem que tá aumentando, diminuindo o ponto. E seguindo aqui pra que o trabalho venha continuar o mesmo desenho, né? Mas, porém, a gente fazendo essa jogada aí com os pontos para que venha dar certo aí. E que o nosso trabalho venha saindo aí da maneira que nós planejamos, né? Aí eu vou estar fazendo o meu todo aqui. E volto pra estar mostrando pra vocês. Aqui, nós já chegamos no final aqui, né? Eu já fiz a volta, já cheguei aqui no meu último. Coloquei aqui dois pontos aqui no leque que eu tinha começado. Aqui agora eu vou estar fazendo uma correntinha. Dando a laçada e fechando aqui. A mesma coisa que eu fiz no começo. Pra que eu venha começar o meu trabalho aqui por essa partezinha aqui, né? Aí aqui agora eu já vou começar com a minha carreira de... Que eu vou fazer uma modificação aqui. Eu começo o meu leque aqui. Mais um ponto alto. Que agora eu tô com duas correntinhas. Eu vou fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Vem com um ponto baixo aqui, né? Vem com um ponto baixo no meio daquelas duas correntinhas. Uma, duas, três. Eu venho aqui e faço mais três correntinhas, né? Faço minhas três correntinhas. E volto a fazer o meu leque aqui. Venho pra dentro do meu leque. Aqui. Leque dentro de leque. Igual esses trabalhos a qual a gente... Igual eu tô reproduzindo. São trabalhos assim, aqueles forrinhos que a gente tinha mais... Assim, é... Mais antigo. Eu estou reproduzindo ele no barbante aqui com vocês, né? Espero que esteja dando pra vocês verem, entenderem. É um trabalho simples. Aqui no começo aqui eu coloquei vinte pontos altos. Dividi aqui, pus os leques, né? Fui pôr no leque. Pulando um ponto. Leque, leque aqui. E vim pra parte de cima aqui. Pra poder estar fazendo esta outra repetição. Que é a mesma coisa. E aqui agora, a diferença vai ser essa. Porque de um leque pro outro, em vez de eu colocar só as correntinhas aqui. Vou colocar três correntinhas. E venho e coloco ela aqui no meio com ponto baixo. Faço mais três correntinhas. E passo pro outro leque. E assim eu vou fazendo todo o meu trabalho, né? Repetindo o leque em cima de leque. E essa parte aqui da... 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 Correntinhas aqui. Eu vou fazer três correntinhas. E vou colocar aqui ponto baixo. De um intervalo para... De um leque para o outro. No meio desse intervalozinho aqui. Aqui eu estou fazendo outro leque, né? Espero que esteja dando pra vocês entenderem. Que não esteja restando dúvida nenhuma. E pra vocês que estão chegando aí agora, né? Que não conhecem o nosso trabalho. Estejam aí se inscrevendo pra estar acompanhando. E dando sugestões pra gente de peças, né? Coisas que vocês gostariam que a gente estivesse mostrando. Porque igual as peças de vestuário eu estou fazendo. E estou postando elas já concluídas. Os vídeos pra que vocês vejam os trabalhos que eu estou fazendo. Né? Aí... Mas aí futuramente, se for da vontade de Deus. Eu estarei começando a... Estar fazendo elas e reproduzindo aqui com vocês. Né? Aqui está o nosso trabalho. Todo esse aqui. Vou vindo aqui. E vou fazendo até finalizar. Desse mesmo cheitinho. Aqui eu já estou quase finalizando. Eu vou estar finalizando o meu aqui. Volto pra mostrar pra vocês como que ficou essa parte aqui concluída. Aqui eu já cheguei no final. Como eu falei com vocês, eu sempre fecho o leque aqui. Fiz uma correntinha. Vou fazer um. Um, dois, três. Três correntinhas. Faço ponto alto. Né? Aqui agora eu vou continuar fazendo essa mesma repetição. Né? Eu vou estar aqui aumentando mais uma correntinha. Uma, duas, três, quatro. Vou vir com ela e colocar aqui em cima do ponto baixo aqui. Fazer mais um ponto baixo. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui leque em cima de leque, né? Essa aqui é a nossa última carreira de repetição já assim. Que aí eu já vou passar pra outra parte. Aí eu vou fazer ela aqui toda. É leque em cima de leque. Quatro correntinhas. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Leque em cima de leque. Eu vou estar fazendo toda a minha aqui. Que é a mesma coisa da outra, né? Vou estar fazendo toda ela aqui. E volto pra poder a gente estar dando sequência no nosso trabalho aqui. Aqui eu já fechei o meu leque aqui. Não é como de costume, igual a gente tava fechando. Fiz aqui seis correntinhas pra estar passando de um leque pro outro. Que agora eu vou finalizar o leque aqui. E vou fazer o que eu fiz aqui no começo do lado de cá com vocês. Quer ver? Ó, leque. Pronto. Completei o leque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Passo direto pro nosso leque cá. Aqui eu faço outro leque, né? Um, dois. Como a gente tava fazendo essa separação com duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui, separo esse leque do outro com seis correntinhas. E assim, eu vou fazer a nossa carreira toda. Vou repetindo, vou repetindo aqui até finalizar. Aqui. Eu vou repetindo aqui toda ela até finalizar a nossa carreira. Os leques separados aqui agora por seis correntinhas. Eu vou finalizar a nossa carreira aqui e volto. Vou poder estar mostrando pra vocês e nós estar dando sequência aqui no nosso trabalho. Aqui agora, eu vou começar o meu leque. Fazer aqui no meio nove pontos altos. Aqui do leque pra os pontos altos eu fiz uma correntinha. Aqui eu fiz mais uma. Vou fazer o meu leque aqui novamente. Esse leque aqui. Um, duas correntinhas no leque. Uma correntinha pra poder passar aqui pra dentro. Aqui eu vou em um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro, seis, sete. Sete, né? Oito, nove. Aí nove pontos altos. Uma correntinha. Leque. Em cima de leque. Né? Aí é que agora eu já volto a repetição. Vou fazer aqui dentro nove pontos altos, né? De um leque assim. Quando eu começo o leque, pra mim poder estar fazendo ponto alto, eu faço uma correntinha apenas. Aqui uma correntinha. E aqui eu repito meus nove pontos altos aqui dentro. E assim eu vou fazendo todos os meus intervalos que eu tenho aqui. Todos eles iguais, sem modificação nenhuma. E volto pra poder a gente estar mostrando, pra mim estar mostrando pra vocês aí. A sequência da peça, como que está ficando. E pra nós já está indo pra parte já do acabamento daqui a pouquinho. Viu? Então, aqui são nove pontos altos. Nove pontos altos. Aqui uma correntinha e uma correntinha. E o leque, leque, leque. Vai fazendo leque e repetindo. Então, aqui agora eu vou acabar de fazer os meus pontos, nove pontos altos aqui. E volto com vocês pra gente poder estar dando sequência aí. Aqui agora, eu já comecei aqui essa carreira. Aqui agora eu vou fazer assim. Dois pontos altos, né? Aqui eu faço duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Aí eu dividi aqui pra mim poder estar fazendo. Aqui eu pulei dois pontos altos aqui. E aqui no começo também eu peguei aqui, pulei dois, dois e deu essa repetição aqui. Agora eu vou estar fazendo outra aqui, do esse mesmo jeito. Eu vou fazer um com vocês, já fiz o leque. Vou fazer uma, duas correntinhas. Aí eu vou pular esse aqui. Pego neste. Deixa eu só conferir aqui. Não, pego no primeiro aqui. Aqui. É no de cá mesmo, filho. Aí pego nesse, nesse. Um, dois. Aí eu pulo esses dois. Venho pra cá aqui. Pego aqui e aqui. Nesse aqui. Uma, duas correntinhas. E vem e repito o leque. Esse mesmo processo pra gente poder estar fazendo ele todo aqui. Vou fazer mais uma aqui, né? Uma, duas. Aqui eu pego nesse aqui. Pego nesse. Duas correntinhas. Um, dois. Pego aqui. E aqui. Faço duas correntinhas. E volto a repetir os meus leques. Eu vou repetindo meus leques. E fazendo esse, esse intervalo aqui, desse jeito que está aqui, até chegar no final. Eu vou mostrar pra vocês aí, depois aí, o forrinho que eu estou tirando aqui, a amostra, que eu estou adaptando os pontos aqui, pra estar reproduzindo ele, pra poder que ele possa, que venha ficar assim, desse jeito. Eu vou estar mostrando pra vocês aí, vou estar deixando no final do vídeo, né? Pra que vocês venham ver. Porque, como esse eu estou fazendo no barbante, o outro foi feito na linha mais fina, então aí eu tenho que estar montando assim, pra poder estar dando certinho. Aí, eu vou estar finalizando ele aqui, mostrando pra vocês essa parte aqui. Aqui, agora, eu cheguei no final, já finalizei o meu leque, aqui vou finalizar ele aqui, né? Com uma correntinha, uma laçada, e aqui assim eu vou fechar e fazer outro leque aqui, em cima do leque. Vou fazer aqui, dois pontos altos, que na hora que eu vou, aqui é a correntinha e um ponto alto, na hora que eu volto que eu finalizo ele. Aqui, agora, eu vou fazer a correntinha, duas correntinhas, vou fazer aqui, que eu vou mudar aqui, que eram duas, mas como é barbante, vou fazer uma só, pra não ficar... Vou fazer aqui, um leque, né? Dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos, correntinha, leque... Fiz uma, duas correntinhas, mais dois pontos altos, no mesmo lugar, pra nós finalizar o nosso leque. Aqui, fiz uma correntinha, mais aqui, outro leque. E assim nós vamos fazer aqui, todo ele aqui, agora, vai ser leque, todo ele de leque. Todos os intervalos que nós tivermos, vai ser leque, leque em cima de leque, e nós vamos estar finalizando. Vou só finalizar esse aqui, pra mostrar pra vocês a repetição que nós vamos estar fazendo aqui, né? A repetição que nós vamos estar fazendo aqui. Essa aqui vai ser a nossa repetição. Cada um intervalo desse, vai ter um leque. Vamos ficar aqui com... Contando com o que eu vou finalizar, nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco leques. Que vai dar quatro, porque sempre tem um. Um, dois, três, quatro. Assim vai indo. Nós vamos fazer nele todo aqui, leque. Vamos fazendo leque, leque, pra gente poder voltar, pra gente poder estar indo pra nossa carreira de acabamento. Espero que vocês estejam gostando, que esteja dando aí pra poder entender. Qualquer coisa, estejam deixando aí na descrição do vídeo. Estejam deixando aí as suas opiniões pra nós aí, a respeito do nosso trabalho. Aí eu vou estar finalizando aqui essa parte. E volto pra estar mostrando vocês como ficou. Aqui nós já estamos nessa parte aqui. Eu vou fazer mais uma carreira dessa de leque, sem nenhuma modificação. Eu vou estar repetindo a minha carreira aqui e volto com vocês pra nós estarmos fazendo o acabamento. Pois é? Aqui nós estamos, já estou na parte do acabamento. Eu falei com vocês que eu ia fazer duas carreiras dessa aqui e repeti. Mas eu não repeti porque ele ficou muito grande. Pra um suprar ele tava com quase cinquenta centímetros, né? Aí eu vou estar dando o acabamento aqui, né? Nessa parte. Eu vou estar fazendo com vocês aqui apenas um ponto pra nós poder estar dando o acabamento nessa parte. Aqui no acabamento eu vou fazer o leque, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, que seriam as correntinhas de separação. Pego um ponto alto, volto aqui nesse primeiro ponto alto, faço um, faço mais um. Agora eu volto aqui dentro do leque, faço um ponto alto, mais um ponto alto. Que eu pego sem correntinha nem nada, passo pro meio do leque de cá. E vai ficando assim o nosso acabamento. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fazer dois pontos altos, dois pontos altos, uma, duas correntinhas, um ponto alto. Dentro do nosso ponto alto, mais um ponto alto aqui. Aqui eu dou uma laçada, venho aqui dentro do leque, faço mais dois pontos altos. Aqui eu pego sem correntinha nem nada, passo pra cá, pro meio do intervalo do nosso leque. Dou uma laçada na agulha, venho dentro do leque novamente. Faço aqui mais dois pontos altos, duas correntinhas. Venho aqui no nosso primeiro ponto alto. Faço e faço mais dois pontos altos, além da correntinha eu fico com três pontos altos. Eu venho aqui, dou a laçada dentro do leque pra finalizar aqui. Aqui eu venho, finalizei, ponto baixo aqui, venho aqui e faço um, dois pontos altos. Uma, duas, um, dois. Aí fiquei com três pontos com a correntinha. Venho aqui dentro do leque pra poder estar finalizando ele. Aí eu pego ponto baixo aqui. Fazer mais devagar aqui pra que vocês venham entender. Deu uma laçada, venho aqui dentro do leque, um ponto alto. Mais uma laçada, venho dentro do leque, outro ponto alto. Agora eu venho e faço uma, duas correntinhas. Dou uma laçada, venho nesse nosso ponto alto aqui. Nesse ponto alto aqui e faço um ponto alto. No mesmo aqui, eu faço mais um ponto alto. Que eu dou uma laçada, venho dentro do leque novamente e faço meus dois pontos altos. E assim eu vou fazendo a minha carreira inteira. Vou fazendo essa repetição. Aqui é o nosso bico de acabamento. Eu já estou dando acabamento nele, né? Que vocês venham ver como é que está ficando aqui. Aí eu vou estar dando acabamento nele todo, todo aqui. E volto pra poder estar mostrando pra vocês como que ficou, né? E qualquer coisa que eu fizer de mudança aqui, eu falo com vocês. Mas essa aqui é a nossa sequência, viu? Voltei aqui. Já estou quase finalizando. Aí eu fiz uma pequena mudança no bico aqui. Foi a mesma coisa que eu fiz, o mesmo bico, como vocês podem ver, como é que ele ficou, né? Eu fiz isso aqui. Aqui eu fiz um, dois. Um, dois. Aqui eu pus um ponto alto só. Que eu estava pondo dois. Eu vi que estava ficando muito aberto, né? Aí eu pus um ponto alto. E aqui continuei com os dois pontos altos. Então, eu pus uma correntinha e um ponto alto. E fiz essa repetição de todo ele aqui. Aqui eu já estou no final já. É a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. Viu? É somente isso. Aqui, nós já estamos terminando. Estamos finalizando aqui o nosso suplá, né? Vou estar fazendo aqui um. Dois pontos altos. Aqui, sem correntinha nenhuma, eu venho aqui no meio, né? Aqui, sem correntinha, eu venho aqui pra estar finalizando o nosso leque. Aqui eu pus dois pontos altos. Um, duas correntinhas. E eu vou fazer aqui mais um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. E aqui, sem volta nem nada, eu pego um ponto, faço um ponto baixíssimo aqui. Faço uma correntinha. Pra poder estar finalizando. Aqui, agora eu corto o meu fio, pra mim poder estar finalizando essa parte, né? Aqui. Cortar assim pra poder estar dando pra arrematar. Aqui, essa parte aqui, que agora eu passo o fio pra cá. E venho dando acabamento nele aqui, pra poder estar escondendo. E depois estar com a própria agulha, eu venho passando ele pra cá aqui. Eu vou pegar uma agulha mais fina. Não poder estar passando ele entre as correntinhas aqui. E estar aí dando acabamento no nosso... No nosso fio aqui. Aqui, eu posso estar dividindo ele aqui, pra mim poder estar dando um nózinho aqui atrás. Aí, vocês podem, igual na beira dele aqui, pode estar passando outra cor. Pode estar trabalhando com outros fios aí, pra poder estar dando o acabamento nele aí, né? O meu, eu vou deixar desse jeito, só assim, né? Vou deixar ele só desse jeito, mais simples, mas depois eu volto com a outra peça, pra gente poder estar dando outro acabamento nela, né? Aqui. Passa ele mais um pouquinho aqui, escondo ele entre os fios aqui. Pra mim poder estar cortando aqui. Né? Poder estar finalizando. Seguir. Aí, aqui ele já está finalizado. Aqui eu já coloquei a etiqueta nele, né? Vou estar tirando foto dele num outro lugar, pra que vocês possam estar vendo melhor. Né? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Que não tenha restado dúvida nenhuma, né? Peço a Deus que venha nos abençoando, nos capacitando cada vez mais, né? Venha nos dando aí, sabedoria para nós estarmos fazendo os nossos trabalhos, né? Que Deus continue aí, abençoando cada um que tem chegado aí até o nosso trabalho, né? E vocês estejam deixando aí pra nós, cadinho. E nós sempre estaremos fazendo algo pra estar colocando aí. Pra poder estar, eu estarei compartilhando com vocês, alguma peça com a gente está fazendo aqui. Aqui eu estou finalizando ele. Aqui eu estou finalizando aqui, pra que não venha soltar. Eu vou estar deixando foto dele pra vocês. Está vendo. Esse aqui foi o nosso trabalho de hoje, né? E assim ficou. Muito obrigada a todos. E até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.